Estamos de volta aqui no Power Wash, onde nós temos a nossa empresa de limpeza, pra dar continuidade aí, né, na prestação dos nossos serviços. E eu só espero uma coisa, que não tenha aquela catiça do vídeo passado, meu parceiro, porque eu sofri pra limpar a casa de uma pessoa porca, tiozão. Então, ó, que abram aí bons caminhos e que a gente consiga fazer um excelente trabalho, beleza? Deixa like. Meu Deus do céu, não adiantou, hein? Que catinga, velho! Olha isso, galera, olha o tanto de coisa que a gente tem que limpar, mano! Nossa senhora! Pelo amor de Deus, mano! Falar pra você, essa casa aqui tá abandonada há uns 30 anos aí, ó. Me lava, cê é louco! Quem foi que escreveu isso daí, né? Hã? Hã? Mas, ó, é o seguinte, eu aprendi uma coisa aí, tá? Que, inclusive, foram vocês que me deram a dica, que é a seguinte, GQ, dá pra você recarregar o sabão. E o sabão, galera, ele ajuda a limpar as coisas de uma forma muito mais fácil. Então, ó, tô aqui com o meu sabãozinho universal e vamos lá, ó. Olha que belezinha, mano! Ah, GQ, mas tá acabando! Relaxa, meu parceiro, ó. Eu acho que aqui é bom a gente passar o de vidro, né, mano? Cadê? Aqui, ó. Esse daqui é o limpa-vidro, ó. Hum, mas já tá limpinho, GQ! Cara, relaxa, mano. Ó, ó! A gente tira todos os excessos aí. Ó! Ah, GQ, acabou o shampoo! Basta apertar o R, galera. Olha lá! Mano, vai ser muito mais fácil limpar a casa assim agora. Deixa eu ver se eu tô equipado com a... Com a nossa lavadora aqui, a grandona, ó. Opa, calma! Aê! Dá uma passadinha aqui. Daquele jeito, a gente tira todos os excessos aí, ó. Ó! Olha que beleza, mano! Ai, 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 ai! Dá aquela recarregada! Calma! Ó! 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 Olha aí! Vai falar que não fica fácil trabalhar agora. Aí, agora que tirou todos os excessos aí, ó, é só vir finalizando, mano, ó. É só dar aquela finalizada, velho. A gente tirou todo o excesso que tava aqui, ó, de sujeira, mano. Ó! Vai ficar limpão, mano! Já era, velho! Ah, ó! Tem a nossa escadinha aqui, galera, ó! Calma aí, calma aí! Dá pra subir? Ah, moleque! Depois eu acho que a gente vai ter que subir lá no telhado, ó! Olha aí a paredona, ó! Falta essa janelinha aqui. Limpar aqui a bordinha dela, ó! Aqui por dentro agora. Passa aqui em cima. Pô, tá bala já, hein, mano! Acho que vai ter que limpar aqui em cima, ó! Tem umas sobras ainda. Aqui embaixo, aqui embaixo, verdade! Aí, ó! Essa lateral aqui da casa já acabou. Agora só falta todo o restante, beleza? Mas o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou tirar todos os excessos da casa primeiro, ó! Onde tá mais sujo, que é onde tem esse barro aqui, ó! Mano, tem barro na parede, velho! Pelo amor de Deus, mano! Teve uma edição aqui do rali do sertão aqui, velho! Pelo amor! Ó! Olha aí o tanto que já atira, ó! O de vidro, a gente já pode passar também, mano! Cadê? Coloca aqui. Seleciona o de vidro, aí! Ah, moleque! Já passa aqui, ó! Acho que eu já vou passar em todos os vidros já, mano! Boa! Aê! Esse daqui não deu aquele... Esse barulhinho aí, não, ó! Não deu a confirmação de que tá limpo, aê! Vamos procurar mais aqui, ó! Aqui não tem... Acho que vai ter esses daqui da frente, né, ó! A gente vai por setores aí, ó! Boa! 715 doll, hein! Tá, então essa parte aqui já tá um pouquinho limpa já, ó! Vamos só tirar os excessos, ó! Passa aqui, passa na escadinha agora, ó! Olha o que eu falei pra vocês, mano! E no vídeo passado, a gente sofreu, velho! Sofreu, tá ligado? Porque eu não sabia que dava pra recarregar o shampoo, mano! Olha que beleza, velho! Depois é só passar finalizando, cara! Aí, ó! Tiramos todos os excessos aqui, exceto essa parte, né? Mano, pra limpar o telhado, eu acho que vai ser a melhor parte, mano! Agora a gente coloca esse bocal aqui de 25, ó! E só finaliza, mano! O trabalho aí que o shampoo já fez, tá ligado, ó! Ó! Olha que belezinha! Pô, faltou essa parte que eu acho que isso aqui vai... Eu acho que ele é completo, tá ligado? É... Faz parte da estrutura da casa, né? Ah, não! É isso mesmo! Dá pra limpar ele por aqui, ó! Achei que só dava pra limpar tudo, tipo, no final, tá ligado? Vamos tirar aqui, ó! Beleza! Essa parte aqui já foi! Vamos limpar a calha! Esse ladinho aqui! Boa GQ! Vamos finalizar, hein, mano, ó! Vamos por partes aí, galera, ó! Rapaz do céu, mano! Esse shampoo, ele deu um adianto, hein! Que eu vou falar pra vocês, hein! Ó, parte de baixo! Vamos pra lateral da janela! Eu acho que a gente falta esse ladinho só, mano, ó! Em cima? Aê, moleque! Ah, moleque! Olha isso! Duas paredes já finalizadas, ó! Mano, tá ficando bala o nosso trampo, cara! Cê é louco, mano! Ahn, esse daqui tem que ser universal, ó! Pra poder limpar, mano! Dá aquela passadinha embaixo já, ó! Faz o contorno da rua aqui, GQ, ó! Já dá aquela recarregada, porque já tava acabando! Limpa embaixo, ó! Boa! Vai voltando! Ué, por que que não confirmou, velho? Tá limpo aqui! Acho que tem que limpar essa partezinha aqui, ó! É, vai confirmar depois! Acho que ele tá junto com a guia aqui, ó! Vamos lá! Mais uma parede, hein! Boa! Mais essa parede aqui limpinha, ó! Deixa eu jogar a minha escada aqui, mano! Acho que a gente já pode começar aqui a parte da frente, mano! Velho, é muito rápido! 50% do trabalho concluído ali, aqui, ó! Em pouquíssimo tempo, mano! Limpador universal aqui fazendo o trabalho dele, né, ó! Isso daqui é pedra, mano! Pra limpar a pedra, eu vou usar o shampoo de pedra! Porque pra recarregar, é bem mais barato, tá? O universal, se eu não me engano, é 15! Já esse daqui é só 10, tá ligado? De pedra! Vamos limpar a pedrinha aqui, ó! Ó! É! Isso aqui eu acho que já é madeira, né, mano? Nem parece mais a porta de entrada daquela casa! Que a gente chegou aqui, hein, mano! Olha isso, cara! Nossa senhora, velho! Que diferença, mano! Limpador universal! Peraí, deixa eu ver se tá universal! É... Eu acho que tava errado, beleza? Olha isso! E a gente nem tá gastando tanto, mano! É muito mais rápido, cara, do que a gente ficar assim, ó! Ó! E nem limpa muito bem, ó! O que a gente pode fazer é o que eu tava fazendo, tá ligado? Taca esse daqui só pra tirar a sujeira mesmo, o pesado, tá ligado? E depois finaliza, né, com a lavadora de pressão, ó! Vou dar uma limpadinha aqui na calha! Já, já a gente já vai subir, hein! Aí, ó! Toda a parte de baixo aqui da casa, já as paredes, ó! Todas limpas, tá? O que é que falta? O bendito do telhado agora, mano! Vamos subir lá, porque eu acredito que essa vai ser a parte mais satisfatória de todas, ó! O telhadão é de madeira, mano! É madeira, velho! Vamos aqui colocar, então, o champuzão de madeira, ó! Hã? Será que tá limpando? Ah, mas agora ele tá falando que é universal, mano! Como assim, cara? Beleza! Mas tá funcionando, ó! Champuzão de madeira tá tirando bem a sujeira aqui, ó! Deixa eu testar o universal pra ver se ele tira mais, mano! Cadê o cocôzão de pomba, ó! Nossa, pior que é mesmo, ó! O universal, ele tira muito mais rápido, né, mano? Nossa, mano! Esse jogo é satisfatório demais, cara! Você é louco, mano! Viu, mano? Como é que é o telhado da sua casa? Você já foi lá olhar pra ver? Será que tá nessa situação aqui, ó? Caso esteja, você já sabe quem você tem que procurar, tranquilo, cara! Eu acho que aqui embaixo já era, mano! Falta só umas beiradinhas aqui da calha, ó! Senão ela não fica limpa de jeito nenhum, mano! Cadê o champuzão? Vamos ver se é o universal ou não, ó! Aproveitar que tem um pouquinho do universal aqui ainda, ó! Acho que melhor eu fazer esse trampo aqui da escada, né? Aê! O que mais falta? Essa calha aqui, ó! Chaminé tá tudo de boa! Aqui o telhadão aqui da varanda! Vamos dar aquela limpada, ó! Já vamos dar aquela economizada porque é pouca coisa, ó! É, vai ter que ser com mais pressão, mano! É a outra! Esse bico! Telhadão de boa! Ó, já vi que falta aquela calha! Vamos ver se falta muita coisa ainda! Calhas aqui faltam duas, ó! Duas calhas, então! Boa! Falta mais uma! Será que é essa? Essa daqui tá limpa! Ué! Aquela da frente também tá limpa, ó! Vamos ver! Falta uma calha ainda! Qual que é? Ah, essa daqui, ó! Ah, moleque! Degraus! Falta um poste! Ahn! E a cerca da varanda, ó! Aqui, ó! O degrau, o degrau! Boa! Agora o postezinho, mano! Qual que é? É algumas dessas estruturas aqui, ó! Essa eu lembro que foi, mano! Ah, aqui, ó! Essa madeirinha, mano! Só dá aquela finalizada, ó! E aí, cara? Aê! E falta algum poste aí de estrutura, ó! Algum desses daqui da casa! E agora? Achei! É esse, ó! Ó a sujeirinha aqui! Não acredito! 854 dólar nós temos na conta agora, ó! Nós tínhamos, né? Um pouquinho menos quando nós começamos! Só que nós demos aquela investida, né? Olha o jeito que ficou, mano! Nossa, brabíssimo, mano! Novo trabalho, ó! Ahn! Nós temos que limpar aqui esse parquinho, ó! O parquinho infantil aí, tiozão! Eu acho que a maioria dessas coisas aqui são de plástico, não são, ó! Tá! Aqui é universal, metal, ó! Tá! Isso daqui é metal também! Não, isso é plástico, ó! Tá! Isso aqui vai ser mais suave! Madeira, metal, plástico! Aqui vai ter que ser o limpador universal, mano! Deixa eu ver se eu tenho de plástico aqui, ó! Aqui, mano! Vamos tirar os excessos aí, ó! O shampoo é só pra limpar o brinquedo, tá? Porque o brinquedo em si, ele é de plástico! Agora já o chão, aí já é outro material, ó! Tem que tirar todo esse barro, mano! Meu Deus do céu, cara! Onde que essas crianças estavam brincando, velho? Meu amigo! Pô, aqui a parte de baixo, ó! Já tá mais ou menos encaminhada aí! Vamos limpar as laterais aqui agora, onde tem bastante barro ainda, ó! Hoje é que... Mais um degrauzinho! Mano, tá ficando limpo, hein, cara! Ó! Mano, olha a satisfação, velho! A gente subiu num lugar todo sujo, cara! E agora já tá desse jeitão aqui, ó! Nossa, mano! Boa, boa! Nossa senhora, esse chão aqui tá demais, hein, cara! Que ódio! Cada hora que eu olho mais perto, parece que surge mais sujeira, velho! Eu limpo, limpo, limpo e parece que eu não saio do lugar, tá ligado? Meu amigo, velho! 15% já do serviço concluído, ó! Só limpando essa parte aqui, mano! Finalmente! Graças a Deus, cara! O chãozinho aqui, ó! Eu acho que vai finalizar quando a gente limpar tudo, né, ó! Nossa, meu amigo! Tem o lixinho de plástico ainda, ó! Plástico! Boa! Pega essa lateral aqui! Já era! Bancão aqui, ó! Todo de madeira, mano! Madeirona aqui, jeque! Vamos dar aquele banho, né, ó! Ó! Perfeito! Agora o gira-gira, hein, ó! Vamos passar aqui, jequezinho! Vamos tirar todo o excesso de sujeira, ó! Meu Deus, mas tem muita lama, cara! Engraçado é que nem tem lama aqui por perto, ó! Tá! Partezinha de cima! Beleza! O corrimão aqui, ó! Lembrar que o corrimão aqui tem que limpar dos dois lados, né, ó! Mano, é muito fácil assim, cara! É até mais satisfatório, mano, do que ficar lavando a pressão, tá ligado? Mas é aquela coisa! O gasto, mano, ele é muito maior, tá ligado? Porque só lavando a pressão, você não gasta tanto dinheiro, né, mano? Eu acho que é isso, ó! Limpa essa parte central! Aqui embaixo tá um pouco sujo ainda! Tá! Vamos finalizar! Ah, moleque! E agora, ó! A parte principal! Isso daqui eu acho que é tudo madeira, né, ó! Madeira, plástico... Nossa senhora! Isso daqui, hein, vai ser... Nossa, vai ser o teste de fogo, hein, mano! Tem que limpar a parte de dentro, de fora... Nossa, mano! Não sei nem por onde eu começo! Mas vamos lá, né? Sorte pra quem tem aí, ó! Porque pra nós aqui eu acho que vai faltar, hein! Meu amigo, cara! Nossa, galera! Molhou o rolê, mano! Isso daqui é papo de demorar duas horas! Nossa, eu tô... Mano, tá me dando até febre! Nossa senhora! Ó, a parte de fora ali, eu já tirei todo o excesso que era de madeira, tá ligado? Todo o excesso aí que tinha, tipo, sujeira na madeira, ó, eu já tirei! Dessa parte aqui, né, ó! Se liga! Depois a gente vai só finalizando, ó! Essa e essa daqui eu tirei a parte de fora já! Agora tem que ir pela parte de dentro, né, mano? Que, na minha opinião, é a parte mais difícil e chata, velho! Mas vamos lá, ó! Tem muito trabalho pela frente e muita sujeira pra limpar ainda, mano! Eu, sinceramente, eu tô quase desistindo, né? Só que eu já fiz metade do serviço já! Eu acho que mais de uma horinha, né? Não é nada, né, pra quem já tá há muitas horas fazendo isso! Todo o excesso aí de, ó, de sujeira na madeira já foi tirado! Agora falta o quê? O excesso de plástico, ó! A gente vai usar o shampoozinho especial agora! O meu dinheiro tá só diminuindo! Só que já já ele vai aumentar, tá? Porque, tipo assim, eu só ganho dinheiro quando dá que uma peça tá 100% limpa! E como eu tirei só os excessos aí, eu tô só gastando, só gastando! Só que na hora que eu dar aquele clean mesmo, mano, aí o dinheiro vem, mano! Fica tranquilo, ó! Senão vocês vão falar, ah, o jequete tá só gastando dinheiro e não tá ganhando nada! Calma, mano, calma! Ó! Aqui na lateral! Plastiquinha aqui, ó, o escorregador, ó! Limpa aqui essa parte! Ué, é pra tá limpo já, hein, mano! Vamos dar aquela passadinha aqui, ó! Só por desencargo de consciência mesmo, hein! Mas já era pra tá limpo, mano! Ai, Fih, sobe! Meu Deus do céu! Aí, ó! Já vai começar a subir agora, ó! O que mais que tem de plástico aqui, ó? Aqui, a cadeira, mano! Que a gente não limpou aquela hora, ó! Tá, falta essa partezinha aqui dela! Beleza? A cadeira limpa! Agora o negócio vai que vai, hein, ó! Essas peças aqui, ó! Esses quadrados! Boa! Vim pra a outra lateral aqui! E agora a parte da frente, ó! Ai! Levanta! Aê! 69% já concluído! Ah, o que mais que tem de plástico aqui, mano? Isso daqui é de metal, não é? Ah não, isso daqui é de plástico, ó! Beleza, né? Na minha cabeça isso daqui é de metal, né? Mas... Se o jogo tá falando que é de plástico, né? Quem sou eu? Aqui! Tá bala já, hein! Vamos subir lá! Aí, tá limpinho agora, hein! Mano, tá ficando lindo demais o negócio, hein, mano! Tá ficando lindo demais, cara! Plástico, plástico... Eu acho que era isso, velho! Agora, o que vai faltar mesmo é limpar, tipo, os excessos aqui dos brinquedos, tá ligado? Vamos lá, né, mano! É, esse daqui eu acho que... Será que faz efeito? É, faz um pouco, viu, mano? Mas eu acho que vai faltar um pouco mais de pressão, né, ó! A gente vai ter que ir nesse daqui, ó! Será que nem esse dá? Vamos tentar! Então, ó, tá faltando aqui as três torres, os três telhados e o chão aqui do playground, mano, ó! Mas, meu parceiro, eu já tô contente com o resultado, hein, ó! 75% do trabalho concluído. Já recuperei boa parte do meu dinheiro aí, ó! Tô com uns 670 agora. E, mano, vamos lá continuar, né, velho? Ainda, né? Falta bastante. Vamos ver agora o que que falta, galera! Só falta o piso, mano! 900 dólares já, meu parceiro! Mano, nessa veloa aqui, fi! Mano, pelo amor de Deus, demora muito pra fazer esse trampo, cara! Meu amigo, mano! Vai, assim tem que dar, por favor, joguinho! Vai, mano! Vai, só pra... Né? Só pra me ajudar, cara! Ah, mano, eu já dei uma boa economizada, vai, mano! Vamos aqui de limpador universal, galera! Sério mesmo, mano! A gente merece, vai! A gente economizou bastante ali, sofreu limpando o parquinho, né, mano? Passa aqui dentro... Passa aqui fora... Quantos por cento? 64, ó! Maluco! Tamo perto de finalizar, mano! Ai, meu Deus do céu, velho! Nem que eu saia no prejuízo, eu só quero acabar isso daqui! É questão de honra, mano! Pelo amor, velho! Boa, boa, GQ! Faz a curvinha... Já vamos passar aqui dentro, ó! Satisfação, né, galera? Aquela sensação de... Mano, tarefa cumprida, tá ligado, mano? 1%! Vamos tirar essas sujeirinhas aqui que vai, ó! Vai concluir, meu parceiro! Vai, GQ! Vai que é sua, cara! Só 1%, galera! Cadê? Tem sujeira pra caramba aqui, ó! Mil dólares! Galera, muito obrigado pra você que assistiu até aqui! E, cara, eu não aguento mais! Tamo junto! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.